Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos colocar a data no caderno hoje, vamos lá? Que frio que tá, meu Deus! Vamos colocar a data no caderno. E que dia é hoje, gente? Ontem foi dia 29. E hoje é dia? Isso, hoje é dia 30, ué! Ah, pronto, agora voltou. Então, hoje é dia 30 de junho de 2021, certo? Opa! Aqueles números falsos, sabe? Bom, e hoje é, ontem foi terça-feira, hoje é? Hoje é quarta-feira. Isso, hoje é quarta-feira, maravilha! Vamos abaixar um pouquinho isso daqui. Vamos abaixar? Ixi, Maria, agora sim. Ixi, não tá indo, gente. Bom, e agora a gente vai colocar, então, uma palavra com a letra D. Essa semana, o D do dado do Davi, né? Essa semana a gente tá colocando palavras com a letra D. Gente, olha, professora, essa semana não vai fazer o alfabeto, também não vai fazer os números, também não vai fazer as sílabas, a gente só vai colocar uma palavrinha de cada, e depois cola a folhinha, sabe? Porque tá todo mundo cansado, né? Tadinhos de vocês. Então, a gente vai colocar uma palavra super simples, tá? Só pra marcar a data mesmo no caderno, tá bom? E a semana que vem é só devolver as atividades. Não precisa se preocupar, tá? Eu sei que vocês estão cansados, vocês precisam de um tempinho pra descansar. Então, essa semana vai ser mais simples, tá bom? Então, vamos lá. Que palavra que a gente pode fazer que começa com D e o I. De, 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 dia, a gente escreve todos os dias. Dia, ditado, de, ah, já sei. Dizer, pode ser? Ó, dizer, ok? Então, vamos ver quantas letras tem a palavra dizer. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vamos colocar as cinco letras dessas. Quantas são as vogais? Vamos ver. Uma, duas, duas vogais. E quais são as vogais? São o I e o E. Isso. Certinho. Quais são as consoantes? Vamos ver. Uma, duas, três. São três consoantes. E são o D, o Z e o R. Muito bem. E quantas são as sílabas? Dizer. Somente duas. Dizer. Isso. Duas. Ok? Ok? Então, era isso que a gente tinha pra fazer no caderno. Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia e uma boa aula.